Com o Jesse já configurado, agora a gente vai instalar o React Testing Library para a gente poder já escrever os nossos primeiros testes, certo? O React Testing Library é a biblioteca que vai trabalhar em cima do DOM Testing Library para que a gente consiga renderizar os componentes React e fazer toda a análise que a gente achar necessário. Como eu expliquei no vídeo sobre testes, o React Testing Library é mais interessante que o Enzyme, porque ele vai gerar uma renderização real do seu componente ao invés de só um shallow rendering que é o mais comum lá do Enzyme, certo? Então para a gente utilizar o React Testing Library a gente precisa de duas coisas. O primeiro é óbvio, é a Testing Library do React que a gente vai utilizar e a outra são os Matchers do Jest, que é o Jest DOM. O que é esses Matchers do Jest? O que eles significam? Bom, existe um conjunto de Matchers que a gente pode utilizar para analisar, por exemplo, to be disabled, to be enabled, para analisar se está habilitado, desabilitado, inválido, se está no document, se contém em tal HTML, se contém em tal class, focus, style, enfim, são vários testezinhos, vários Matchers que a gente pode usar para escrever o nosso teste de uma forma mais clara, mais limpa, ao invés de a gente precisar ter que ficar escrevendo mais coisas, esses Matchers aqui são bem simplificados, são bem interessantes para a gente. Então, para poder utilizar tanto o Jest DOM quanto o Testing Library, a gente precisa instalar eles dois. Então, eu já tenho eles aqui copiados, eu vou só vir no nosso editor, vou botar na linha de cima aqui, já tem, olha só, o Testing Library React e o Testing Library Jest DOM. Então, eu vou mandar instalar esses dois aqui, certo? Eles vão instalar, enquanto está instalando, eu já preciso fazer uma outra configuração também. Para que o Jest DOM funcione, eu preciso importar ele. Então, olha, eu preciso, no uso, eu preciso importar ele no arquivo de setup do teste lá do Jest. Sabe aquele arquivo que a gente criou de setup que eu deixei vazio e eu falei que a gente ia precisar? Bom, é exatamente para isso. Eu preciso importar isso aqui, lá naquele arquivo, para que a gente consiga já habilitar esses Matchers quando a gente for escrever os testes. Então, fiz isso, a gente já tem toda a configuração necessária para a gente poder criar os nossos componentes e escrever os nossos testes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar de Components. Dentro dela eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de Main e vou criar dois novos arquivos. Um eu vou chamar de Index.tsx e o outro eu vou chamar de Test.tsx, ok? São os nossos dois arquivos aí, um que é o nosso componente de fato e o outro que vai ser o nosso teste, certo? E aí o que eu vou fazer aqui é já criar, por exemplo, um constman, que por enquanto eu só vou retornar, por exemplo, uma div, nada mais, e vou exportar esse Main. Então, export default Main. Só isso. E aqui é onde a gente vai escrever de fato o nosso teste, certo? Aqui ele já passou, tá certinho? Não tinha dado um sublinhado no Main, mas eu acho que foi só a minha máquina aqui. E aqui no teste é onde a gente vai escrever de fato os nossos testes. Não se preocupem com o que eu vou fazer agora para escrever os testes. Eu vou até explicar alguns detalhes aqui e ali, mas a gente vai ter toda a parte de testes bem explicada, todos os Matchers muito bem explicados no módulo 3. Onde a gente vai criar todos os componentes visuais aí para a gente e aí lá eu vou explicar com mais detalhes, certo? Mas para cá eu vou fazer alguns detalhes já dos nossos testes e aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou voltar lá para o nosso browser, que existe um arquivo aqui dentro do React Testing Library. Tem um cheat sheet que ele te dá já explicando todos os métodos que a gente tem do Testing Library, como a gente utilizar certas variantes, como buscar certas coisas. Então, esse PDF aqui que tem uma página só, ele é incrível e ele é perfeito para poder te guiar e entender como que a gente escreve os testes, como que a gente renderiza, tudo utilizando o React Testing Library. Então, olha só, aqui a primeira coisa ele já mostra como a gente faz para renderizar um componente, certo? A gente usa assim, o import render from Testing Library e a gente renderiza esse componente. Só isso a gente já tem renderização do componente. E aí se, por exemplo, eu quiser procurar alguma coisa dentro do componente, dentro do DOM gerado, eu utilizo o screen. Eu tenho aqui, eu importo o screen, também da Testing Library, e aí, por exemplo, eu tenho um componente aqui, renderizado, certo? E aí, dentro do screen, eu possuo vários métodos, esses métodos aqui são as queries de busca para que a gente procure por certas coisas. Então, a gente tem aqui, olha só, os search types que a gente tem são, por exemplo, row, label text, placeholder, a gente consegue procurar por esses tipos e a gente tem essas queries aqui que a gente pode utilizar. Por exemplo, getByRow, getAllByRow, getAllByLabelText. Ou seja, eu junto esses dois aqui, eu uso a melhor busca possível, que me interesse mais, no caso, o getBy pega por elemento, o getAllBy pega um array de elementos. Enfim, são algumas formas da gente buscar esses elementos e aqui são alguns tipos que a gente consegue procurar desses elementos. Como eu falei, eu vou mostrar e explicar muito mais detalhadamente no módulo 3, tá? Mas só para você já entender mais ou menos alguns detalhes aí. E aí, aqui o que ele faz é usar o screen, ele usou o getBy e o row e procurou, por exemplo, do checkbox, onde o checkbox tem um rememberMe dentro dele, que é exatamente aqui o que ele tem na label. Então, ele consegue aqui, usando esse comando aqui, ele consegue procurar se o elemento existe, por exemplo, depois, ele pode fazer qualquer coisa em cima disso aqui. Ele consegue interagir com o elemento, por exemplo, usando um user event. Enfim, são várias coisas que ele consegue fazer, certo? Então, depois de dar uma olhadinha, esse link eu vou disponibilizar para vocês, dar uma olhadinha nesse cheat sheet, que ele é muito, muito legal mesmo. Mas vamos lá, então, para o nosso código aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, então, como vocês viram, eu preciso importar duas coisas, que são o render e o screen, opa, lá da nossa testing library, do react, certo? A gente precisa desses dois. E eu vou importar o main, que é o nosso componente. Como ele está na pasta, eu posso botar só um ponto. Um detalhe, às vezes eu gosto de deixar separado, por exemplo, as linhas aqui de coisas externas, e aí coisas internas eu separo numa linha. E se tiver outros detalhes também, eu gosto de separar os meus importes pelas categorias. Mas a gente pode deixar tudo junto, sem nem pular linhas, ou pode separar, isso também é critério de vocês, ok? Feito isso, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é usar o bloco de describe. O que é esse bloco describe? O describe, ele serve para a gente dizer, descrever aquilo que a gente vai começar a testar. Então, por exemplo, como eu quero começar a testar o componente main, em geral, eu posso escrever alguma coisa aqui, ou por padrão, muita gente utiliza, por exemplo, só o nome do componente, que aí a gente já sabe, ó, está testando um amém. E aí, isso facilita. E aí, aqui dentro, eu posso iniciar os meus testes. Para isso, eu uso o bloco it. O it, ele serve para a gente escrever o nosso teste, de fato, ali, o bloco, alguma coisa que a gente espera. Por exemplo, aqui, o que eu vou fazer é, it should render the heading. Por exemplo, alguma coisa assim. Porque eu quero que esse main renderize um heading. Repare que, primeiro, eu estou fazendo o teste, e depois eu vou fazer o código, de fato, aqui. Aqui, eu só estou com uma div, e aqui eu vou, de fato, escrever a lógica que me interessa, certo? E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou renderizar, então, o nosso componente. Eu vou botar aqui, const. Container. Opa! Do nosso render, certo? Que é a main. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu espero, eu vou usar o expect. Se eu buscar, usando o getByRow, aqui. Buscando por um heading, com um nome, por exemplo, reactAvançado. E aí, no caso aqui, eu quero que ele busque, tanto maiúsculo, quanto minúsculo. Não faz diferença para mim. Eu espero que, se ele buscar esse componente, que ele seja encontrado no documento. Que ele exista, de fato. Então, to be in the document. Então, esse é o meu teste. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, eu estou... Inclusive, eu nem preciso desse container aqui. Eu posso deixar só o render. Eu posso renderizar só a main direto. O container eu posso usar mais para frente. Eu vou mostrar um detalhe para vocês. E aí, aqui, o que eu fiz foi simples. Basicamente, renderizei o componente. E aí, eu espero que, nesse componente, eu encontre um heading escrito reactAvançado. É isso que eu quero. Se eu salvar e rodar esse teste. Reparem, yarnTest, né? A gente já tinha configurado. Ele vai rodar. E ele deu erro. Por que ele deu erro? Ele esperava encontrar um reactAvançado ali. Um heading. Mas ele só encontrou isso, ó. Ele só encontrou uma div vazia, sem nada. Porque, de fato, é isso que tem o nosso código. Então, obviamente, isso aqui quebrou. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou editar isso aqui para incluir, de fato, o nosso heading. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, main. E aí, dentro da main, eu vou botar um h1. Vou escrever reactAvançado. Salvei. Olha que lindo o nosso pre-reer funcionando. Ele já editou. Deixou bonitinho a identação para mim direitinha. Fiz isso aqui. Se eu escrever o meu teste... Se eu rodar o meu teste agora, perdão. Yarn test. Ele tem que passar. E olha só. Ele passou. Opa. Na real, essa aqui. Ali era o de cima. Esse aqui que eu rodei, ó. Ele passou. Renderizou normal. E essa parte aqui de baixo também é uma outra coisa bem legal. Olha só. Esse aqui é o coverage que a gente determinou. E como eu já criei o nosso index.tsx, que foi o arquivo, eu consegui cobrir tudo que ele faz. Olha só. Eu cobri todas as linhas, cobrir todas as funções, cobrir todos os branches. Tudo que eu fiz ali, eu cobri com o meu teste. Mas óbvio, né? Eu só tenho um heading e eu estou verificando a renderização dele. Acaba que eu cubro tudo de fato. Mais para frente, a gente vai entender melhor essa parte do coverage também. Vai ver as diferenças. O que significa cada um desses negócios aqui. Até para a gente entender melhor como funciona. Mas a gente pode ver que aqui já está funcionando de fato. Óbvio que o nosso page está quebrado, claro. Porque esse page aqui, a gente, além de não ter escrito teste nenhum, então não estou cobrindo nada. Eu não fiz nada lá, né? Então, tipo, ele está cheio de coisa. Ele é bem grande, inclusive. Olha só. Ele tem bastante coisa que não me interessa, de fato. E a gente vai modificar isso aqui daqui a pouco. Mas a gente já tem o teste funcionando aqui direitinho. Uma coisa que eu vou fazer é a seguinte. Lá no nosso package.json, como vocês puderam ver, quando eu rodei o yarn test, ele roda o teste e acabou. Ele não fica assistindo. Então, se eu quisesse criar um outro teste, escrever um outro teste, ele não assistiria nem nada. Daria algum problema. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso ficar assistindo o nosso código, o nosso teste. E para assistir, basta que eu faça assim, ó. Test watch. Eu posso passar o nome que eu queira. Isso aqui é só um padrão, tá? E aí eu passo, por exemplo, o yarn test com a tag watch. E aí, para rodar isso aqui, basta que eu digite yarn test watch. E aí ele vai rodar o teste e ele vai ficar assistindo o teste. Então, olha só. Ele está assistindo o teste. Ele assistiu aí a nossa main. E aí, se eu fizer qualquer mudança lá na main, por exemplo, mudar isso aqui para um outro nome errado, por exemplo, que vai quebrar. Reparem que ele quebrou. Ele avisou, olha, que não achou. Ele mostra toda a renderização bonitinha aqui. Eu adoro o React Testing Library, porque ele mostra bem direitinho. Então, olha só. Ele não achou o que deveria, né? Ele queria achar isso aqui. Ele não achou. Ele mostra como tudo que renderizou ali, o componente real e o que eu queria, né? Que de fato não existe. Mas reparem que ele continua assistindo. Então, se eu mudar de novo aqui e corrigir esse teste, se eu olhar, olha só. Ele vai e roda de novo. Ele fica olhando o tempo todo. Então, isso aqui é bem útil para quando a gente está fazendo em desenvolvimento. Porque aí, toda mudança que a gente fizer, todo teste novo que a gente criar, ele já vai olhando para você. Já vai avisando dos erros. Isso aqui é extremamente útil para a gente, ok? E aí, só falta um detalhezinho agora que eu vou fazer, que é o seguinte. Eu estou renderizando esse componente aqui e estou fazendo esse teste. Mas pode ser também, existe um teste chamado de Snapshot. Esse Snapshot, ele faz o seguinte. Ele pega aquela renderização lá que ele faz, né? Deixa eu subir. Eu não vou nem conseguir subir, deixa eu fazer, vou quebrar aqui para mostrar. Ele vai pegar e ele vai criar um arquivo com todo esse bloco aqui. Que aí, toda vez que esse bloco mudar, ele vai avisar. Isso é útil porque se a gente mudar alguma coisa, algum conteúdo, algum texto que o teste normal passe, o Snapshot vai avisar. Então, o Snapshot vai ser mais uma camada para a gente, de segurança, para que a gente tenha certeza de que está tudo certinho ali. E aí, às vezes, a gente vai olhar e vai falar, não, não, faz sentido esse Snapshot ter mudado, sim. E aí, a gente atualiza o Snapshot. Então, deixa eu mostrar como que faz isso do Snapshot. É bem simples. Eu vou voltar aqui, então. Vou botar como const container. Ok? Opa! Igual. E aí, eu vou criar aqui o seguinte. Na real, vou até fazer separado. Eu vou deixar esse é um it. Eu vou criar um novo it aqui. It should render correctly, por exemplo. É um detalhe só para a gente ver. Ou, na real, só para não ficar complexo, né? E também não faz sentido. Eu já estou renderizando o heading mesmo. Eu vou deixar no mesmo. E vou botar aqui um expect do container. Ok? First child, que é o que nos interessa. É o primeiro filho do container. Então, eu vou vir aqui. Vou voltar com o container. Wall Render. E eu espero que isso aqui bata com o Snapshot. Então, to Matt Snapshot. Quando eu faço isso aqui, ele vai fazer o que eu falei. Ele vai criar um novo arquivo. Então, olha só. Deixa eu mandar um run all tests de novo. Opa! Ele quebrou. Ah! Porque eu quebrei aqui na busca, né? Deixa eu escrever aqui. Avançado. Reparei que como ele quebrou no primeiro, ele sequer rodou o segundo. E aí, aqui. Deixa eu só matar. E mandar rodar de novo o teste. Na real, ele já tinha até gerado, né? Deixa eu só rodar aqui. Então, test watch. Mas ele já até gerou a pastinha ali, olha. Com o Snapshot. E aí, se eu abrir essa pasta Snapshot. Reparem que ele tem aqui, olha. O nosso conteúdo renderizado. E aí, se eu mudar alguma coisa. Por exemplo, aqui. Mudar. Eu não quero mais um P. Eu não quero mais um H1. Quero um P. Por exemplo. E salvar. Reparem que o nosso teste vai quebrar. Ele quebra o teste. Ele fala que, de fato, está quebrado. E aí, ele já quebrou até no primeiro. Porque eu procurava por um Redding. E ele não encontrou um Redding. Mas, por exemplo. Se eu mudasse para um H2 aqui. Ele vai encontrar o Redding. Ele vai passar. Certo? Mas aí, ele vai quebrar no Snapshot. Por quê? Porque no Snapshot, a gente esperava que fosse H1. E não H2. Então, o meu primeiro teste passou tranquilamente. Ele funcionou. Só que o meu Snapshot segurou e falou. Olha. Você, de fato, está renderizando o Redding. Mas é um H2. É isso mesmo que você quer? Se for isso mesmo que eu quero. Basta que a gente aperte a letra U. E aí, ele atualiza o Snapshot. Então, eu tenho ainda como H1. Se eu apertar U aqui. Ele atualiza o Snapshot. E vai para H2. Então, aí, se eu fizer alguma nova mudança. Por exemplo, se eu mudasse aqui para um H1 agora. Aí, ele vai, de fato, avisar novamente que o Snapshot falhou. Que deu erro. Afinal de contas, ele esperava um H2. Se eu apertar U, de novo, ele atualiza. E tudo funciona normal. Então, o Snapshot. Ele serve para esses momentos aqui. Onde a gente quer garantir ainda mais essa camada aí de segurança. Mas, uma coisa que eu vejo muito. É que o pessoal escreve muitos Snapshots. Onde, às vezes, não é necessário. Então, por exemplo. Nesse nosso caso aqui. Como eu estou buscando por um Redding. De fato. É interessante eu ter o Snapshot também. Para eu garantir. Mas, em outros momentos. Eu poderia ser mais específico na minha busca. E aí, eu nem precisaria do meu Snapshot. Eu fiz assim para que vocês vissem o funcionamento também. Tanto do Redding. Dessa busca com GetByRow. Quanto a criação de um Snapshot também. Então, esse aqui foi o nosso teste rodando. Então, como vocês podem ver. Já está funcionando. Nosso boilerplate já está rodando com testes muito bem. E aí, o que a gente pode fazer. É, por exemplo. Fazer o seguinte. Lá no nosso package.json. Onde eu tinha o nosso husk aqui do pre-commit. Eu posso também. Ao invés de ter só o yarn-link. Aqui. Eu posso inserir também o do teste. Eu posso botar aqui, por exemplo. Yarn-test. E aí, uma coisa que eu posso fazer aqui também. É, por exemplo. Passar o bail. O que é esse bail? O bail eu digo para o Jess o seguinte. Para na primeira falha que acontecer. Então, no primeiro momento que ele falhar. Ele já vai parar para mim. Assim, ele não vai precisar rodar todos os testes. Então, fiz isso aqui. Se eu quisesse salvar e criar um commit. Então, por exemplo. Git add. Git commit. Traço m. Add. RTL. Config. Config.enforce.test. Reparem que ele vai fazer o seguinte. Ele rodou lá o yarn-link. Vai rodar o yarn-test. Tudo passou. Ele subiu o nosso código. Olha que perfeição o nosso hook, então. Nosso hook agora está corrigindo o código. Verificando todos os detalhes. E também está rodando os testes. Se eu quebrar alguma coisa do teste. Ele não vai deixar subir. Então, se eu, por exemplo, quebrasse aqui procurando uma outra coisa. E adicionasse isso. E tentasse criar um commit. Por exemplo, blá, blá, blá. Reparem. Ele roda o link. Passou. Mas ele está rodando o teste. Não passou. Ele não vai fazer o commit. Ele fala. Você quebrou o teste. Vê se está certo isso aí. Conserta esse teste antes de comitar. Então, e esse negócio do hook. Como eu falei. É opcional. Vocês podem colocar ou não. Eu estou mostrando para vocês que existe essa opção também. Mas se vocês não quiserem. Acharem que é lento. Ou que é desnecessário. É só vocês removerem essa parte aqui. Do link staged e do husky. E tudo vai funcionar normalmente. Ok? Então, essa foi aí a configuração. Tanto do Jest quanto do RTL. E o nosso primeiro testezinho aí já rodando. No módulo 3 a gente vai ver muito mais disso. Então, fiquem tranquilos. E se teve algum detalhe que vocês não entenderam. E se teve algum detalhe que vocês não entenderam.